Viva! Olá, Sílvia. Como te chamas? Zé Pedro. Olá, Zé Pedro. Olá, Sílvia. Olha, porque eu gosto de talent? Porque não, eu gosto de talent. Inscreveram-te? Inscreveste-te? Inscreveram-me. Ah, ok. Inscreveram-me. Foi a minha mulher. Sou casado com a minha esposa, a Ana, e tenho um filho que vai fazer de 3 anos, que é o Francisco. Sou mesmo um gajo muito apegado à família. Olá, filhão. É o meu porto-abrigo, sem dúvida. Olha, vamos caminhar em cima das folhas? Bem, o Zé Pedro em casa é uma animação. Meias do Zé Pedro para um lado, meias do miúdo para outro lado, e depois fico eu, aos gritos, com meias até à cabeça, não é? Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da Castro... Olha, olha, outra vez. Além do humor, tenho outros 2 hobbies que faço profissionalmente. Um é a criação de conteúdos e guionismo na Castro Eletrónica. e o outro sou o personal trainer. Eu acho que o Zé Pedro precisa de desafios constantes, e por isso é que eu o inscrevi sem ele saber, não é? Estás nervoso? Não! Nada! Nada! Não estejas! Ok, já não estou. Aproveita! Aproveita! Olha, estamos muito curiosos para te ouvir. Boa sorte! Muito obrigado! Muito obrigado! Riam! Divirtam-se! Vejam as amarguras que a vida traz, façam encócegas e desfrutem um bocadinho mais da vida. Boa noite, gente! Portanto, eu venho falar-vos da caminhada que é a vida. Mais precisamente, do peso que a sociedade põe na expectativa sobre o passo seguinte. Venho-vos falar da minha vida pessoal. Olhem para mim, sou um rapaz bem parecido. O que é que é expectável? Arranjar uma namorada. Arranjei uma namorada. Passo seguinte, passo seguinte, é o quê? No meu caso, sou meio moderno, fui viver com ela. Passo seguinte, passo seguinte, que é o quê? Casamento. Casei com ela. Passo seguinte, passo seguinte, que é o quê? Filhos. Filhos? Não, é o divórcio. Filhos! Atenção, nós tentamos ter filhos, mas eu gosto de pinar à noite. A minha mulher gosta de pinar de manhã. Nunca pinámos juntos. Não dá, meu. Ainda para mais, ainda para mais. Casei com uma médica. Estão a ver o filme? Estou há dois anos em lista de espera, meu. Não dá. Não dá, meu. Nunca. A minha vida era tão mais simples nas pequeninas coisas. Em casa da minha mãe era uma maravilha. Tomar banho. Chuveiro. Shampoo. Fácil. A primeira vez que eu entrei num quarto de banho decorado pela minha mulher, a minha reação foi... Tantos frascos. Quem é do shampoo? Peguei num frasco alcalhas. Cheira bem. Faz espuma. Cheira bem e faz espuma. É shampoo. Comecei-me a lavar com aquilo. Não, 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 não. Quinze segundos, gente. Nem isso. Tantos frascos. Tantos frascos. Começa-me a vir um calor aqui aos entrefolhos, moço. Eu começo a... Ah! Pegue no frasco a ver. WC Pato. Ah, que saliste. Está desinfectado. Está desinfectado. Um homem lava-se com qualquer coisa desde que faça espuma. As mulheres não. As mulheres usam shampoo, amaciador, condicionador, máscara, que é uma coisa que eu uso uma vez por ano, as mulheres não. Usam máscara o ano todo. Usam creme hidratante para o corpo, creme hidratante para os pés, creme hidratante para as mãos. Para quê? Minhas senhoras, qual é a pior coisa que vos pode acontecer se vocês puserem o creme dos pés nas mãos? Que já vão começar a caminhar a fazer o pino? Antes de me irem embora, eu quero deixar com vocês a última coisa que eu não consigo perceber nas mulheres. Minhas senhoras, o que é que se passa com as vossas unhas? Qual é? Qual é? Qual é? Porque é que agora sempre que eu vou ao Instagram ou ao Facebook de alguma, tem sempre esta foto assim, com a legenda, obrigada, Lisandra Nails. Porquê? Eu vou-vos contar um segredo. Minhas senhoras, eu vou-vos contar um segredo. Nós homens estamos completamente a marimbar para as vossas unhas. Nós nunca vos olhámos para as unhas. Na história do engate masculino, nunca na vida houve dois homens que... Ei, moço, olha ali. Olha ali. Olha, 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 olha aquela morena, moço. Ei, ela mandou umas unhas. Jesus! Nunca na vida. Nunca. Aliás, já agora. Peraí, peraí. Calma, 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 calma. Vou-me observar. Senhores jurados? Quero que me digam... Às vezes. Qual é a parte do corpo da mulher para onde o homem olha? Logo. Calma, calma, calma. Ok. Senhor jurado, estou a dizer... Memas! Logo. Não, calma, calma. Pedro. Palma. 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 Palma, palma. Pode ser, pode ser, pode ser. Palma. Palma. Eu já vou depurar isto. Calma. Sofia. Eu diria os olhos. Porque são o espelho da alma. Era isso que eu ia depurar, mas é isso. Ok, 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 ok. Cuca. Era exatamente o que eu ia dizer. Agora diz o nariz. Os olhos. Os olhos. Manel. Já não olha o Manel. Olha lá, oh bacana. A gente te conhece. Dá um lado para eu agora te explicar para onde é que eu olho ou deixes de olhar. Peraí. Eu só queria aprender com o melhor. Não, mas estás enganado, deixes de pagar. Ok. Está certo, está certo. Está certo, está certo. Ok, ok. Mas o público foi e disse logo duas. Ora digam lá. Para onde é que o homem olha? Rabo. Rabo. Mamas. Foi o que eu ouvi. Foi o que eu ouvi. Concordam? Ok. Minhas senhoras e meus senhores, não. Não. Homem que é homem não olha para o rabo. Homem que é homem não olha para as mamas. Homem que é homem não olha para o sorriso. Homem que é homem olha exatamente para os olhos. E para a alma. É para os olhos que o homem olha. O que é que vem a dizer aqui? E só quando nós vemos que vocês não estão a olhar, aí é que olhamos para as mamas e para o rabo e para todo o lado. Olha Zé Pedro. Muito obrigado. Olha Zé Pedro. Muito obrigado. É o povo que pede, não sou eu. É muito difícil para mim alguém fazer-me rir. A única pessoa que me faz rir é o Tochas. É a minha alma. Não, mas é verdade. É difícil para mim entender a comédia. Sempre foi assim. E para mim, de todos aqueles que passaram no Got Talent, tu foste sem dúvida o melhor porque eu estive sempre a rir, estive sempre contigo. Tu és magnético. Muito obrigado. Não te perdemos por um momento. Estamos sempre contigo na tua história, a viver contigo. Tu tens um grande talento e eu gostei muito. Muito obrigado, Cuca. Muito obrigado. 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 José Pedro. Tens mesmo mulher? É que ela... Ei, ei. Não se perguntar isso a um comediante. E filhos? Tenho um. Ahhhh. Lembrou. Nessa noite fiz direta. Fiz direta nessa noite. É meu. É meu. A Sofia já está a estragar a imagem. Não interessa se tem ou não. Não estraguei nada. Não estraguei nada. Estava a dizer agora. Não interessa. É como perguntaram mágica. Até como é que fazes o truco da carta. Não. Tu... Epá. Que coisa. Que coisa. Ai, tens mulher. E ela disse mesmo isso. Ai, quando vais à banheira acontece mesmo isso. Se calhar vai passar a ser ex depois desta atuação. Por isso é que eu estava a dizer isto. Foi espetacular. Gostei muito. Muito engraçado. O texto está muito bem conseguido. Acho que tens tudo para continuar neste programa. Parabéns. Muito obrigado. Zé Pedro. Um comediante é uma persona. Não interessa. A verdade. Quando se faz comédia é elástica. Não é? Agora está a perguntar. Estas mulheres casado. Ela gosta de ti. Ela ouve. É a profissão dele. É a profissão dele. Também contavas a fazer aquela peça que eras casada com o outro. Eres mesmo casada com aquela na peça. Era. Era. Era mesmo o teu marido. Era o teu marido na peça. Pronto. Pronto. Persona. É um fantasma. Olha. Posso dizer. Acho que a Cuca tem razão. Porque neste programa e neste formato é complicado fazer comédia. Tens pouco tempo. Tens de criar logo empatia. Fizeste uma coisa muito boa que eu gostei. Que é. Começaste logo a criar na entrevista energia e não quebraste. Gostei muito. A sério. Foi dos números de comédia que passaram aqui com mais ritmo, mais bem conseguido. Os meus parabéns. Muito obrigado. Zé Pedro, eu também achei que tiveste uma atuação com ritmo, com graça a meu parte do tempo, com um texto razoavelmente engraçado. Foi uma boa atuação. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Obrigada, Zé Pedro. Vamos votar. Eu voto sim. Eu voto é sim. Sim. Zé Pedro, são quatro sims. Parabéns. Muito obrigado a todos. Obrigado. Juro-te, é a primeira vez que eu me ri no stand-up comedy. És possivelmente o melhor humorista que passou pelo Got Talent de Portugal. Deves orgulhar-te disso. Obrigado. Na próxima fase. Muito obrigado. Muito obrigado.